Boa noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quem me acompanhou aí, gente, no treino de dorsal? Vai falando pra mim aí quem acompanhou o treino de dorsal hoje, ao vivo. Boa noite, boa noite. O treino de dorsal hoje tá lá no feed, já coloquei, tá salvo. Oi, Silvia, outra querida seguidora. Cadê as meninas aqui? Vamos lá. Todo mundo entrando. Boa noite, gente. Vamos lá. Vou começar a conversar com vocês. Tô até de cabelo preso porque, né, vamos fazer aqui algumas coisas práticas. Tá salvo, tá salvo lá no feed, mas não vai vir agora não. Espera, fica comigo aqui nessa live e veja depois, tá? A gente vai fazer, pessoal, eu tô assim, ó. Qual é a minha proposta? Primeiro deixa eu falar com vocês um pouquinho. Tá no feed, tá no feed. Eu quero trazer pra vocês também um pouco dos meus treinos, vocês me acompanhando ao vivo nos meus treinos. Como a minha proposta é de que vocês vejam o lado real da Alessandra, como que é a Alessandra treinando. A Alessandra também fica cansada. A Alessandra também fala, nossa, não tá dando pra mim, tá queimando, não aguento. Mas é esse meu momento de superação no treino que eu quero passar pra vocês. Eu quero que vocês vejam de onde que tá vindo tudo isso, de onde que vem tudo isso. Então, eu não quero só botar, vou continuar postando os meus vídeos no feed pra vocês acompanharem. Mas eu quero trazer também o ao vivo, ali na hora, pra vocês verem que eu fico cansada igual a vocês. Que eu me desgaste igual a vocês. Que também é difícil pra mim. O treino não é fácil, tá? E eu quero que vocês vejam como que eu vou trabalhando em minha cabeça pra seguir, pra seguir, pra ir, pra ir na falha, pra ir no meu máximo. Então, eu vou trazer a proposta pra vocês de agora poder fazer o ao vivo dos meus treinos, tá? Eu vou tentar fazer o máximo, não vai ser sempre, tá, gente? Mas quando eu fizer, eu vou deixar sempre anunciado nas minhas redes sociais. Aliás, quem não me segue ainda, lá no meu chat do Telegram, me sigam, se inscrevam, me sigam lá no meu chat do Telegram, tá? Me acompanhem aqui nessas redes sociais. Tem um canal do YouTube que eu não conheço ainda, vai lá no canal do YouTube, Alessandra Pinheiro, tá? Eu agora tô com uma equipe muito bacana comigo, me dando todo um suporte, me ajudando bastante pra gente poder estar trazendo muito conteúdo pra vocês, tá? Quero agradecer a minha equipe maravilhosa aí que tá comigo. E, peraí, né? Rogério, obrigada pelo treino. Porque, olha, faz muito tempo que eu não treino dorsal assim, vocês sabem disso, por conta de uma mudança de categoria. Mas hoje eu relembrei aí, né? A gente vê que lastro de tênis fica guardado, né? Bom, esse espaço que eu tinha criado, a Lia Responde, que eu criei, na verdade, e a Lia da Dica, ele vai ser também prático, né? Teve bastante teoria, a gente conversou bastante, mas vai ter aí alguns momentos que eu vou começar a entrar com vocês com a parte prática. Que é o quê? Mostrando pra vocês como que a gente consegue fazer. Porque eu não quero só falar como que eu faço, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço, né? Então, assim, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar falando e eu posso ajudar mostrando. Porque, assim, pessoal, ó, é muito legal a gente ter as nossas metas. Isso aí é fato, tá? A gente ter meta. Mas eu quero que vocês entendam que junto com meta nós temos que ter uma metodologia. Então, eu tenho as minhas metas e eu criei a metodologia pra alcançá-las. Eu quero mostrar pra vocês quais são essas metodologias. Seja de treino, metodologia mental, tudo. Tudo existe uma metodologia pra alcançar uma meta, tá? Então, vamos lá. Eu tô super ansiosa também porque faltam dois dias pra nossa live sensacional, pro webinário. Mente blindada. Vou até ficar mais muito aqui pra falar, gente, ó. Eu quero até print dessa tela. Faltam dois dias pro nosso webinário. Mente blindada, corpo transformado. 100% online, 100% gratuito. Vai ser uma live incrível que eu acredito que eu vou conseguir chegar no mental de vocês, nesse mindset aí e ajudar vocês a destravar os gatilhos mentais que podem atrapalhar, que podem travar vocês de alcançarem a sua melhor versão. Então, todos os empencilhos que eu escutei até hoje, eu trouxe pra vocês em formas de algumas soluções e mostrar pra vocês o meu método, o meu método mental, o método que eu uso no meu mindset pra ajudar vocês, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá na minha bio. Quando acabar essa live, fica nessa live. Quando acabar essa live, vai lá na minha bio, no link que tá lá, se inscrevam lá, tá? Coloquem o seu e-mail lá. Pessoal, presta atenção. Quando vocês colocarem o e-mail, vocês vão receber um e-mail de retorno. Vocês têm que entrar nesse e-mail pra confirmar a inscrição de vocês. Senão, vocês não vão conseguir receber as informações sobre o webinário. Confirmem esse link. Caso vocês não recebam esse e-mail, não consigam a confirmação, me chama no direct, que eu vou dar pra minha equipe, e minha equipe vai conseguir entrar em contato com vocês, tá? Então, vamos lá. Quinta-feira, às 8 horas, nós temos um encontro, que é esse webinário, que é 100% online, 100% gratuito. Mente blindada, corpo transformado, onde eu quero, com toda a humildade do mundo, mas trazendo o meu conhecimento teórico e prático, ajudar você a transformar o seu corpo através da transformação da sua mente. Porque a mudança, a nossa mudança só acontece quando a mudança mental, ela vem primeiro. Qualquer comportamento seu, ele só tem mudança na hora que você entende que você tem que mudar a sua cabeça. E nós somos isso tudo. Nós somos comportamento, nós somos ações, nós somos atitudes. Então, essa live vai ser incrível, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês também é que eu quero agradecer muito o carinho de vocês, que vocês estão vindo aqui, deixando recado, mensagem. É muito bom ter esse retorno de vocês. Venham mais, falam mais, tragam mais de vocês. Eu quero me aproximar cada vez mais, humanizar mais o nosso trabalho, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vou até ficar de pé aqui. O que todo mundo me pede, né, Alê? Como treinar glúteo em casa? Assim, gente, a gente tem muitas opções de fazer exercícios em casa. É isso aí, Thalita. Se eu estou fraco à cabeça, eu te espero quinta-feira, oito horas sem falta. A gente vai começar a mudar esse mindset. Pessoal, deixa eu falar pra vocês uma frase que eu carrego comigo há muitos anos, muitos anos, e que todo mundo já escutou falar, com certeza. Ó, o corpo só vai, né, aonde a mente alcança. Então, pra você poder chegar lá, sua mente tem que chegar primeiro. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ficar aqui de pé. Vamos lá. É, eu não sei se vai ter alguém com coragem, com vontade de fazer aí a aula. Ah, na verdade, assim, gente, peraí. Vocês estão, olha só. Deixa a primeira coisa falar. Eu estou adrenalizada do meu treino de dorsal ainda. Então, eu estou aqui, cheguei na minha casa, aqui tem um furacão, tá? Então, eu estou numa adrenalina do meu treino. Mas vamos lá. Como entra no Telegram, quando você se inscrever lá, ó, peraí. Quem quiser, me chama no direct, que eu deixo o link, tá? Mas quando você se inscreve no link lá da minha bio, você já vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, tá? Carla, é isso. Quinta-feira, oito horas da noite. Quinta-feira, oito horas da noite, tá? Ai, que linda. Está no segundo ano de educação física? Ai, tá bom. É isso. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Vamos lá. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão conseguindo treinar em academia, tá? E, é... Fica um... Ai, Alê, como que eu faço? Pra melhorar o meu shape, treinar glúteo em casa. Eu não tenho aparelho, não tenho cadeira abdutora, não tenho cabo. Então, assim, gente. Realmente, a gente fica um pouco limitada com alguns... Com a questão da carga. Mas o que a gente faz? A gente começa a trabalhar a intensidade de elásticos, tá? Quem tem caneleira em casa, ótimo. Quem não tem, faz com elástico. E quem não tem elástico? Gente, dá pra dar um jeito. Faz alguma coisa. Trabalha com tensão. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa chamada... Pré-exaustão. Presta atenção que isso aqui vai ser uma aula, tá? Eu vou falar de muita coisa aqui. Então, faz assim, ó. Começa a mandar essa setinha, esse coração aí pra um monte de gente que eu vou dar uma aula aqui que não é só glúteo em casa, tá? Então, vamos lá. A gente trabalha com uma coisa chamada pré-exaustão. É um princípio de treinamento, tá? Quem não tem nenhum tipo de recurso em casa, né? Com faixa, com fita. O que vocês vão fazer, gente? Pra vocês começarem a entender como que a mente funciona junto com o músculo na hora do treino. Todo primeiro comando nosso, ele começa na cabeça. Então, eu tenho que acionar a minha cabeça pro músculo que eu quero trabalhar, certo? E como que eu posso melhorar e facilitar isso? Eu posso botar a mão exatamente no ponto que eu quero melhorar. Como assim, Alê? Eu vou trabalhar aqui com uma pré-exaustão pro glúteo médio. Eu venho aqui, ó. Eu posso botar a mão. Vou pegar um apoiozinho aqui pra vocês verem, tá? Ele é aqui. Eu tenho que sentir essa musculatura. A primeira mensagem que eu dou, né? Vocês já sabem. Antes do treino, a primeira mensagem é o comando, é a conexão neural. Pá, conectei minha mente com o músculo que eu vou trabalhar. Já mandei a mensagem. Qual é o segundo comando? A consciência corporal que vocês vão usar. Então, olha só. Se eu vou fazer o glúteo médio, o que eu faço aqui? Eu posso fazer sem elástico. Eu tô sem nada no meu pé, vocês estão vendo? Não tem elástico, não tem cabeleira. Mas preste atenção, pessoal. Eu vou colocar a mão no músculo que eu quero trabalhar. O geralmente que eu boto a mão, eu consigo sentir melhor. Eu venho aqui, ó, só com abdução. Só com abdução. Eu vou trabalhar só a tensão do meu músculo. Eu quero o glúteo médio, vou trabalhar com tensão, ó. Ó, abdução. Eu não tô nem fazendo nada, não tem nem nada no meu pé. Mas a tensão que eu boto aqui, essa tensão que eu tô jogando dentro da minha cabeça, essa força que eu tô jogando dentro da minha cabeça, eu já estou trabalhando a musculatura. Então, eu trabalho com uma pré-exaustão, ó. Sempre com a tensão do músculo, ó. Um, ó. Dois. E venho aqui cada vez mais, ó. Três. Eu vou apertando cada vez mais ele. Quatro. E boto a mão, ó. Boto a mão. Cinco. Ok? Se eu quiser trabalhar mais um glúteo máximo, posso fazer uma... Aqueles exercícios que a gente faz na academia no cabo, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso botar a mão no glúteo. Porque na hora sim, gente, que é de verdade. Na hora que você consegue sentir essa musculatura que vai trabalhar, você fala, ué, eu tenho que fazer um movimento pro glúteo. Eu não tô sentindo que tá alguma coisa errada. Então, peraí. Qual músculo eu quero trabalhar? Coloquei aqui, ó. Percebi onde é o músculo que eu quero trabalhar. Ó. A extensão aqui e eu vou contraindo. Voltei. E não relaxo a musculatura. Continuo contraindo cada vez mais. E volto aqui. Eu tô sem nada, hein? Ó. Dois. Continuo aqui, ó. Três. Contraindo, pessoal. Ó. Quatro. Então, eu vou trabalhar com uma presa. Eu estou com uma contração o tempo todo em cima do meu músculo. Ok? Isso vai ajudar com que eu potencialize... Agora, você imagina isso com um elástico. Imagina isso com uma caneleira. Imagina isso com uma carga. Então, você consegue... O grande segredo pra você começar a melhorar o seu músculo, onde você não consegue evoluir, é entender primeiro onde ele fica em você. E depois, você tem que botar a mão pra sentir. Porque na hora que você sente, você percebe que mentalmente a sua força... Você direciona a sua força pro músculo que você quer trabalhar. Então, vai adiantar ficar aqui assim, só chutando, ó. Independente de qualquer coisa, que eu não tô nem pensando. Mas olha a diferença. Eu já mandei a conexão. Eu quero... Vamos lá. Vou fazer aqui na abdução pra vocês verem. Glúteo médio. Tô aqui. Vou começar com a abdução. Eu sei que eu preciso que essa musculatura, ela entre em ação. Ela fique tensionada. Ela sinta. Então, eu vou aqui, ó. Um. Só fazendo força. Eu vou contraindo cada vez mais. E vou contraindo cada vez mais. Isso que é treinar. É você trabalhar primeiro mentalmente o seu músculo, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui numa... Numa faixa, tá? Eu vou passar alguns exercícios pra vocês fazerem em casa. Depois, assim. Depois eu até vou pra gente começar a responder algumas perguntas e conversar um pouquinho, tá? Mas deixa eu ver aqui, ó. É... Pera aí. Tá. Depois a gente vai abrir pra falar sobre perguntas. E aí, olha só. Vamos lá. Eu vou colocar a faixa. Eu vou colocar a faixa só pra vocês entenderem que em casa a gente pode fazer milhões de exercícios. Pera aí. Então, vamos lá. Eu vou falar o que é da academia e como a gente pode fazer em casa. Então, vamos lá. Abdução no cabo. Né? A gente ia fazer no cross pra fazer abdução. A gente não pode fazer abdução no cabo. Tô em casa, não tenho aparelho. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aqui o elástico, né? Gente, cabo, ó. De vassoura, de rodo. O que vocês quiserem pode servir de apoio. Ou se não tiver apoio, ok. O mesmo movimento que eu faço no crossover. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu chegar pra trás, vocês estão me escutando? Só dá um ok se vocês estão me ouvindo na hora que eu chego pra trás pra poder continuar. Senão vou ter que ficar mais pertinho de vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Dá um alô. Sim? Então tá. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, bicho, você vai o cabo. Eu vou aqui, ó. Eu posso ter começado já com uma pré-exaustão. Então, vem aqui, ó. Um, ó. Dois. Igual eu fosse no crossover. Três. Ok? Outro. Ah, eu quero mostrar pra vocês todas as variações dos movimentos. Uma outra variação desse movimento é com o pé pra frente. Tá vendo? Aqui tá um do lado do outro. Aqui eu tô com ele um pouco mais à frente. E, ó. Continuo com a abdução. Olha aqui, ó. Eu não preciso nem de carga, galera. Olha aqui, ó. Já tá pegando. Olha aqui, ó. Qual a outra variação desse movimento? O pé atrás. Eu tenho um apoio. Olha aqui, ó. O pé atrás, ó. Olha aqui. Continuo, pessoal. Olha aqui, ó. Abdução. Ou seja, eu tenho três movimentos de abdução em pé pro glúteo médio. E que se vocês fizerem em casa, como nós não temos carga, então a gente trabalha com o quê? Com o número alto de repetições, com o número alto de séries e com pouco tempo de descanso. Como vocês podem fazer? Um trisete. O que é trisete, Alê? Um exercício atrás do outro. Então, trisete são três exercícios. Um atrás do outro. Vamos lá. Eu começo com a variação aqui, em abdução. Faço o máximo. 20, 30. Quanto vocês quiserem. Eu tô com a faixa de tensão média. Eu posso depois passar pra tensão forte, tensão extra forte, ok? Alê, não tem faixa. Vai sem a faixa. Então, a variação, ó, eu venho aqui e faço o meu número máximo. Jogo pra frente, número máximo. E onde eu tô aqui, ó, jogo pra trás, número máximo. Galera, isso aqui eu já saio daqui com glúteo, fritando, doendo, queimando. Isso é uma série só. E você vai fazer o quê? Quantas séries? Três, quatro séries? Como é que você aumenta o volume do seu exercício em casa? Com o número de séries, né? Porque como a gente não tem como aumentar a intensidade, eu aumento como? Com o número de séries, certo? Viu a abdução? Ah, Alê, mas eu não tenho a cadeira abdutora. Pessoal, ó, peguei o banquinho mais simplesinho que todo mundo pode ter em casa. Cadeira ou banquinho. Vamos lá. Sentei. Eu ainda tô aqui pensando no glúteo médio, ok? Vou chegar pra trás pra vocês verem meu pé, tá? E se vocês podem fazer com o pé, eu tô de tens, vocês podem usar meia, tá? Ou botar um paninho debaixo do pé, pro pé deslizar. Olha aqui, pessoal, ó. Isso aqui, se eu fizer de lado, vou fazer aí melhor. Ó. Como se fosse a cadeira abdutora. Eu tô sentada num banco, não é nem cadeira, tá? Olha aqui a minha variação. Posso segurar? Posso? Posso fazer assim, a mão? Posso. Ó. Aqui, ó. O meu pé, ele tá deslizando no chão. Olha aqui, pessoal, ó. Um. Olha aqui o glúteo aqui, ó. Dois, ó. Três, ok? Posso variar? Posso. Eu posso botar esse cabo aqui na frente pra fazer com o glúteo pra frente? Posso? Olha aqui, ó. Um. E aí, o meu pé, ele fica um pouquinho mais solto do chão. Eu consigo usar só mais o meu glúteo, ó. Postura, ó. Um. Dois. Vai abrindo, ó. Três. Trabalha na tensão do elástico, tá? Eu posso colocar o meu tronco pra trás? Posso colocar o meu tronco pra trás. Eu apoio na cadeira. Olha aqui, ó. Um. Olha aqui, pessoal. Dois. Três. Vai abrindo, ó. Quatro. Tá vendo? E aí, como é que você pode trabalhar esses três movimentos? De novo. Um em sequência do outro. Ou. Ó, tá fazendo calor aqui hoje, hein? Um na sequência do outro. Ou. Você pode trabalhar trocando as faixas pra você fazer com a faixa leve, com a faixa forte, com a faixa média. Ou você pode fazer com isometria. Eu abro aqui, ó. Posso trabalhar com isometria. Olha aqui, ó. Eu abro e fico. Um, dois. Contraio. Olha aqui, ó. Um, dois. Contraio. Um, dois. Já tem três séries, né? Um, dois, quatro. Olha aqui, ó. Um, dois, cinco. Eu posso até vinte. Acabei a contração, ó. Agora eu vou só na tensão. Só na tensão, ó. Foi o grupo muscular, ele trabalha muito, gente. Basta que vocês acionem aqui primeiro. E isso funciona, tá? Vamos lá. Vou deixar essa aula. Vamos lá. Outra opção. Eu quero dar o maior número de opções que eu puder nessa live, tá? Então, vamos lá. A extensão no cross-homem que a gente faz, né? Para o trabalho. Voltou? Tem uma pausa, né? Foi bom que eu respirei um pouquinho. Vamos lá, ó. Gente, tô... Olha aqui, vamos lá. Aquela extensão do quadril, né? No cabo. Olha aqui, ó. Vou fazer com o tronco. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. O tronco pode ser um pouquinho mais reto, um pouquinho mais flexionado. As duas posições estão corretas, ok? Onde eu quero jogar aqui, ó, gente? Onde eu quero ação? Glúteo. Então, ó. Bom, como que eu trabalho com elástico? Já falei para vocês. Vocês não podem perder a tensão do elástico. Então, não vai adiantar eu jogar a perna. Eu perco a tensão. Não vai adiantar eu vir tudo. Porque na hora que eu venho tudo, olha aqui, ó. Se eu voltar, o elástico está frouxo. Não tem tensão no meu músculo. Não adianta nada. O elástico trabalha com tensão. Vamos lá, ó. Eu vou jogar aqui. Vou acionar o meu glúteo. É aqui que eu quero trabalhar. Essa muscula toda do glúteo, principalmente essa parte mais baixa aqui, ó. Então, eu vou jogar e vou tentar contrair até o final, sem usar a minha lombar, ok? E sem jogar a perna. Então, ó. Um. E volto, ó. Dois. Eu sei que até aqui, porque como essa aqui é uma faixa média, eu volto até aqui. Olha assim. Uma faixa pesada, eu vou voltar um pouquinho menos, tá? Mas vamos lá, ó. Um, voltei. Ó. Dois. Três. Aleia, posso inclinar mais o tronco? Pode. Inclinei um pouquinho mais. Preserva a curvatura das minhas costas, né? Ó. Um. Aqui, ó. Dois. Três. Vai adiantar eu jogar muito pro alto passar? Vai adiantar fazer isso aqui? Não. Porque entra a lombar. Eu vou até onde só tem ação do glúteo. Então, eu paro aqui, ó. Até aqui, eu contraí. Voltei. Contraí. Voltei. Trabalhar tensionando, galera, o tempo todo o músculo, tá? É. Eu vou responder tudo isso, gente. Fique tranquilo. Outra. Vamos lá. Como que eu posso melhorar? Melhorar, sim. Como que eu deixo mais difícil? Eu começo a fazer tempo de segundos. Eu posso fazer contagens que demorem mais. Vamos lá. Vou fazer desse lado pra vocês verem, que não fica só um bumbum trabalhando, né? Apoiei aqui. Esse aqui é o meu limite de inclinação, que eu tenho isso aqui, ó. Meu limite de inclinação. Começa a trabalhar equilíbrio. Vamos lá. Na perna, ó. Eu posso fazer um, dois e volto. Uma coisa bacana, galera. Começa a aumentar os segundos a cada repetição. Então, vamos lá. Se eu quero fazer dez, aqui, ó. Um, voltei. Um, dois, pra segunda. Um, dois, três, pra terceira. Um, dois, três, quatro, pra quarto. Vou assim até dez. Quando eu chegar em dez, eu, ó, lá em cima. Eu posso bombear lá em cima, ó. Dez, nove, oito. Acabou, eu venho direto aqui, ó. Dez, direto, ó. Nove, direto, oito. A variedade de exercícios, pessoal, é infinita. Eu quero mostrar pra vocês que é possível treinar em casa e ter resultado. Só de fazer isso aqui, ó. Só de mostrar. Eu já tô, juro, sentindo meu glúteo. Porque eu não sei fazer um movimento de qualquer jeito. Eu faço sempre pensando. Só de fazer isso, eu já tô sentindo meu glúteo, tá? Peraí. Vamos lá. Esses exercícios que a gente faz em pé, a gente também pode fazer no chão, tá? Mas eu quero que vocês entendam que existe uma infinidade, uma possibilidade de exercícios pra fazer de glúteo. Eu quero fazer só glúteo. Então, vamos lá. Ah, Leia, e aí o que eu faço com a elevação pélvica? Peraí. Vamos lá. Fica aí. Vamos lá. Quem tem em casa, né? Deixa eu botar pra cá. Quem tem em casa como colocar um pezinho aqui em cima e usar o elástico, ok. Aí, Leia, não tem o peso. Gente, qualquer coisa. Saco de arroz. Se não tem, ok. Se tem, bota. Não tem. Vamos trabalhar com a tensão do músculo, tá? Então, vamos lá. De novo, ó. O banquinho mais simples da vida, tá? Ah, machuca as minhas cláxicas. Bota a almofada. Lá no sofá, onde vocês quiserem. Tomara que ele não deslize, gente. Senão vai ser com uma queda. Ó. Vou subir um pouco mais a minha faixa. Vou botar aqui nessa altura, tá? Qual é o mais importante? Sempre. Antes de mais nada. O trabalho é aonde, né? No glúteo. Primeira coisa que eu penso. O que vai... A intenção do meu movimento. Todo exercício que vocês fizerem. Todo exercício que vocês fizerem. Pensem assim. Qual é a intenção do meu exercício? Qual é o músculo que eu quero que seja ativado? Então, aonde é a tensão? A tensão é ali. É aí que você começa a jogar a sua força. Você direciona a sua força pra aquele músculo que você jogou a intenção do treino. Por isso que o treino, pessoal, o treino, ele é mental. Ele tem que acontecer de uma forma concomitante. Mas cabeça e corpo, cabeça e músculo. Não dá pra ser uma coisa... Não dá pra entrar no ginásio, no meu dentro de casa, em qualquer lugar vazio. Vazia. Não dá. Você já tem que entender que vocês precisam primeiro... Assim, ó. Agora eu vou treinar. Então, pronto. Agora eu vou treinar. Vamos lá. Elevação pélvica. Claro, vocês já devem ter feito em casa, mas quem não fez, pessoal, vamos lá. Sempre trabalhando com a tensão do músculo. Sempre. Vou deitar aqui no banco. Pronto. Não caí. Tá tudo bem aqui. Já tô pronto aqui pra fazer. É. Deixa eu chegar pra cá pra vocês me ver ali primeiro. Ok. Tô vendo ali, né? Tô conseguindo ver? Vou chegar mais pra cá. Gente, tomara que eu não caia se eu cair. Ó. Tô aqui junto. E na hora que eu abro a minha perna, que eu abduzo, eu já começo a tensionar o meu glúteo. Então, eu já abduzi aqui, eu já tensionei ele. A força tá no meu calcanhar. O meu calcanhar vai me direcionar, tá? E eu sei que esse movimento, na hora que eu descer, eu não vou descer tudo porque eu tô no banco, não tem nem segurança pra mim. Eu posso desconegar. Então, na hora que eu descer, quando eu começo a contração, eu começo a ir de baixo aqui, ó. O glúteo já tá me trazendo pra cá. É o glúteo. Descer. Abro. E o que eu tenho que tomar cuidado? Nas duas fases do movimento, pro meu joelho não fechar. Ele tem que continuar abduzido. Na hora que eu tô subindo, contraindo, na hora que eu estou descendo. Então, como vocês podem fazer aqui? Ou segurando a isometria, um, dois, desce. Um, dois, dois. Pessoal, apertando, apertando, ó. Um, dois, três. Vai até 30. Depois, ó, direto. Um, ó, dois. Chegou no 30? Segura aqui na contração, na isometria, e prende bastante. Fechou, ó, curtinho. Só no glúteo, ó. Então, a infinidade aqui é inúmera. Aí eu vou perguntar pra vocês o seguinte. Posso fazer sem a faixa? Pode. Como que eu posso piorar aqui? Eu posso fazer unilateral? Pode. Vamos lá. Aliás, uma boa dica é comece em unilateral, tá? Pra vocês cansarem bastante glúteo. E quando vem aqui na faixa, o glúteo já vem cansado, pessoal. Então, ó, unilateral. Desci, ó. Contraio. Desci. Já vem contraindo, ó. Dois. Três. Isso. Ó, tá vendo? Aí eu vou colocando pra perna. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha feito 20 ou 30, ó. Um. Contraio. Dois. Aqui tá encaixado. Aqui tá encaixado, ó. Três. Isso. Quatro. Terminou? Já vem direto aqui, ó. Contraio. Um. Dois. Um. Dois. Entenderam? As opções? Como que a gente consegue fazer? Imagina isso. Agora sim, vamos lá, pessoal. Imagina isso. Um exercício atrás do outro. Com repetição pedreira. Fazendo 30, 40, 50. Ou, por tempo. Começa a marcar tempo. Entendeu? É. Deixa eu ver. Bom, eu vou ter que chamar as perguntas daqui a pouquinho. Pera aí. Deixa eu tentar passar mais uma. Vamos lá. Pera aí. Olha aqui, ó. Outra coisa bacana pra fazer no chão. Dá um segundo aí, pessoal. Tá. 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 Olá. Voltei. Olha aqui. Ale, não tem isso aqui. Não tem problema. Se não tiver colchonete, bota almofado. Não tem almofado, botar lençol. Não tem lençol, vai no chão. Para de arrumar problema. E se me arrumar um problema, eu dou logo uma solução, tá? Vamos lá. Eu vou botar aqui no chão, quero ver se vocês vão conseguir me ver. Pera aí. Tá dando pra ver, né? Se eu falar, vocês conseguem me ver, certo? Então, vamos lá. Preste atenção. Eu vou fazer vários movimentos um atrás do outro, tá? Então, preste atenção. Tudo que a gente faz na academia, eu podendo fazer em casa. Galera, não tem desculpa, tá? Deixa eu só ajeitar a minha faixinha aqui, peraí. Para quem faz quatro apoios na academia, tá? Ou para quem está em casa e... Por mais que não faça quatro apoios na academia, mas em casa não tem muita opção, vamos lá. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver, tá me ouvindo? Eu não consigo ver, daqui a pouco eu vou aí, peraí. Vamos lá. Com a perna estendida, ok? Aqui, ó. Para cima e desce. Ó. Olha aqui. Eu continuo tendo tensão o tempo todo no glúteo. Tá? Ali, quero variar. Flexiona a perna. Olha aqui, ó. Perna flexionada, ó. Para cima. Olha aqui a tensão no glúteo. Ó. Para cima. Eu trabalho até aqui, ó. Glúteo. Foi. Ali, ó. E aí, como é que eu posso fazer? Ó. Uma estendida. A outra flexionada. Estende. Flexiona. Foi. Opções. Pode cruzar atrás. Sabe aquele com a perna flexionada que você cruza atrás? Ó. Subo. Cruzo. Subo. Voltei. Contei um. Ó. Subo. Cruzo. Voltei. Contei dois. Imagina 30 ou 50 disso, gente. Então, não tem desculpa. Mais um exercício. Vamos lá. Vai anotando tudo aí, hein? Vamos trabalhar a abdução aqui, ó. Vamos. Tá dando pra ver? Eu tô fazendo uma bagunça aqui em casa. Ó. Abdução. Aqui, ó. Um. Isso aqui, gente. Pro glúteo. Meu Deus. Olha aqui, ó. Dois. Ó. Três. Posso piorar? Posso botar a perna pra frente. E, ó. Piora um pouquinho mais. Foi? Posso trabalhar com flexão, extensão de quadril, de joelho? Posso, ó. Frente. Jogo. Frente. Foi? Eu tô dando um exemplo pra vocês fazerem em casa, tá? Ó. E se juntar tudo, aí é morte. Se juntar tudo, é morte. Deitada no chão. Como que eu posso fazer elevação pélvica? Eu posso continuar com a minha faixa. Ó. Vocês conseguem ver aqui, tipo um sapinho? Faz aqui, ó. Gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Não sei se tá dando pra vocês ver. Consegue ver? Eu abri a perna aqui, ó. Tô com o pé fechado. No chão. Subir. Abre e fecha o joelho, ó. Um. Deixa eu subir um pouquinho mais essa dente, tá? Então bota ela mais aqui em cima do joelho. Ó. O pé tá assim no chão. Pézinho junto, de balarina. Deixa eu ser um sapinho. Subir. Ó. Um. Bem aqui em cima, ó. Dois. Olha aqui, pessoal. Olha essa dedução aqui, ó. Três. Em casa, hein? Quatro. Foi? Posso fazer no chão também? Posso, ó. Descer um pouquinho e subo. Descer um pouquinho e subo. Pode ser onilateral? Pode ser onilateral. Ó. Preparo aqui. Subo. Um. Desceu. Dois. Três. E aí, gente? Olha aqui. Só pra mostrar pra vocês como que eu estou. Olha o estado que eu estou. Tô aqui, ó. Numa adrenalina suada. Sabe por quê? Querendo ajudar vocês. Dizendo que a gente não tem desculpa. Que a gente faz o que a gente quiser fazer. Que a gente tem que dar um jeito com o que a gente tem. Aonde a gente tá. E parar de ficar reclamando. Então dá pra dar um jeito. Dá pra gente conseguir se mexer dentro de casa. Anota no papel aí. Um é melhor do que zero. Um é melhor do que zero. Entendeu? Isso é que é mais importante pra vocês saberem. Agora, vamos lá. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Pra tentar ajudar vocês a tirar as dúvidas. Deixa eu ver o que tem aqui. Vão ter várias lives dessas, tá? Tá, gente? Assim, essa foi a primeira. Eu quis trazer as opções. Porque são muitas mulheres me chamando no direct. Assim, é... Aleia, o que eu faço? Como que eu substituo isso aqui em casa? Eu falo, é assim. Como que eu substituo isso? É assim. Entendeu? Então, imagina se eu juntar... Olha quantos tipos de exercício eu passei. Só pro glúteo. Eu não falei nem de membro inferior, galera. Quando eu falasse de membro inferior, vai ser loucura. Porque eu vou dar... Vocês vão subir até na mesa da sala de vocês, tá? Vamos fazer de posterior? Vamos. Vamos fazer de quadríceps? Vamos. Vamos fazer de tronco? Sim. Tá? Eu quero fazer isso com vocês. Eu quero ajudar. E depois eu vou abrir aqui. Quero que alguém entre comigo aqui pra dar uma aula pra vocês. Eu quero dar uma aula pra alguém. Eu quero que alguém fale assim... Aleia, quero fazer a aula. Então, vamos fazer a aula. Em casa, tá? Com o que você tem. Eu não vou nem programar a aula. Como é que eu vou fazer? A pessoa que eu convidar pra entrar... Ou a pessoa que me chamar... Que me pediu o convite... Vai me dizer o que que tem em casa pra treinar. Aleia, tem um banco. Não tenho nada. Tem uma faixa. Eu vou olhar na hora que essa pessoa tem. E na hora, eu vou dar um treino pra ela. Vamos combinar assim? Fazer um treino ao vivo ou passar na hora que vocês têm em casa? Porque vai ser em casa, tá, galera? Porque, tipo assim... Pra ajudar vocês, tem que ser em casa. Não é a melhor maneira que vocês querem que eu ajude? Porque na academia é mais fácil, né? Mas na academia eu vou ajudar também. Calma. Eu quero ajudar a galera que tá em casa aí me mandando mensagem, tá? Então, vamos aqui pra algumas perguntas. Vamos abrir pra perguntas? Vamos lá. Pera aí. Ai, olha. Quem quer? Quem quer treinar? Ai, que bom. Quem mais que quer? Eu quero isso, hein? Eu quero que vocês venham treinar. Eu não vou preparar o treino. Eu não quero saber. Vai sair na hora. Porque se você me falar, Lê, eu tenho um altera aqui, eu falo, ah, se prepara que amanhã você não anda. Agora, se você falar, Lê, eu tenho uma faixa. Se prepara que amanhã você não senta. Eu vou dar um jeito de vocês sentirem o treino, viu? Agora já passou muita pergunta aqui. Eu não sei se eu vou conseguir pegar todas. Mas deixa eu ver se alguém deixou na caixinha de perguntas aqui alguma. Se eu não estiver na caixinha, eu vou voltar pra cá e tentar pegar as perguntas que forem aparecendo aqui, tá? Deixa eu ver. Eu vou ser justa. Eu vou começar desde lá de cima, tá? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Calma aí que vai passando, pessoal. Tenho que esperar um pouquinho. Renata Pisciano quer fazer minha aula. Vai ser uma honra chamar. Cadê minha? Cadê? Vamos lá. Pera aí que eu vou chegar. Vai chegar. Vamos lá. Tá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, gente. Sobre o elástico e quiser informação, pessoal, me chama lá no direct que eu dou a informação pra vocês. Tem até um cupomzinho de desconto bem bacana pra vocês, tá? Vou perguntar aqui onde compra. Deixa eu ver aqui. Vou deixar salvo. Vou deixar salvo pra ajudar vocês. Vamos lá. Uma observação. Um comentário que eu vou trazer com vocês, tá? Ó. E podemos fazer como você já falou. Não preciso me prender a séries com os mesmos números e repetições. Perfeito. Posso fazer do que a primeira ou menos, né? Exatamente. Você não tem que se prender. Ah, tem que ser oito. Não. Se você fizer 50, na segunda deu 25, na terceira deu 13, não tem problema. Se fez por tempo, na primeira deu 40 segundos, na segunda deu 30 segundos, na terceira 10 segundos, não tem problema, tá? O importante é vocês saírem treinados, com músculo treinado. Pera aí. Obrigada, explicação bacana, rapidinha, né? Super simples pra dizer que, ó, gente, foi aqui, ó. Cabrinho de rodo, que eu tirei do rodo. Elástico, banquinho de plástico, pessoal. Nem fui pegar um banco todo cheio, todo equipado. Banquinho de plástico, tá? Vamos lá. Vamos lá. Outra pergunta. É... Da Thalita. Faz séries por tempo? 40 segundos, 60 segundos? Queria exercício? Sim. Você pode fazer também, como eu falei, em casa a gente trabalha com volume. Como eu consigo esse volume? Ou eu aumento o número de repetições, ou aumento o número de séries ou repetições. Como que eu posso aumentar a repetição? Pela quantidade mesmo, ou eu posso fazer por tempo. Você já imaginou você ficar 60 segundos numa abdução, sentada nesse banquinho, fazendo tensão no músculo? Pessoal, faz e me fala o que vocês acham. Ana, obrigada por ter achado o meu perfil. Então, terça e quinta sempre tem live, tá? Domingo é uma live mais especial, uma live muito sobre história de vida, tá? E o que eu tô fazendo pra vocês é isso. Eu vou começar a trazer, entre uma live e outra, algumas dicas de treino, alguns treinos pra vocês fazerem em casa. Opções mesmo, sabe? Opções de exercício, porque o que acontece? Eu sentia que as pessoas falavam assim, Leia, tô em casa. Tá, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Não tem menor ideia do que que eu faço. E isso é tão claro pra mim, eu falo, peraí, mas eu vou te dar aqui agora 30 tipos de exercício pra vocês fazerem. Tá entendendo? Então, isso pra mim ficou muito evidente. Eu quis ajudar vocês com isso. Então, eu vou trazer os tipos de exercício pra vocês poderem fazer em casa, tá? Deixa eu ver aqui. O que que tem de pergunta? Ó, viu aqui um legal, eu dividi esse da Fabi, ó. Sim, estou treinando em casa e vi resultado rápido, viu? Como é que em casa a gente tem resultado relato. Hoje não é a seguidora aqui que tá compartilhando com a gente, tá? Vi, você é o amor, obrigada. Tá, deixa eu ver quem mais tá aqui. É. Ale, como eu faço? Tenho 117 de glúteo e meu glúteo é grande. Quero só modelar, deixar ele durinho. O que que eu faço? Tenho que treinar glúteo normal? Olha, esse tamanho te incomoda? Esse tamanho te incomoda? Se te incomoda e você quer reduzir ele, a gente vai ter que fazer um trabalho mais direcionado pra isso. Mas se é apenas deixar ele mais denso, né? Mais durinho, como você falou, é só você realmente continuar treinando ele, tá? Sem nenhum tipo de problema. Agora, Ale, eu quero reduzir um pouco ele. Vamos ter que entrar numa dieta mais ajustada. Talvez não treinar tão de forma específica o glúteo, mas sim membro inferior completo, tá? Depende muito de como também tá o seu físico, como é que tá a sua divisão de treino, tá? Depende muito de como tá o seu membro inferior. Se é quadríceps, precisa de mais atenção. Se o posterior precisa de mais atenção. Como que a gente vai dividir? Como que a gente vai planificar isso, tá? Deixa eu ver. Vitor, viu que eu deveria ir pra você pra baixo pra ajudar vocês aqui, né? Vamos lá. Paulo, eu vou fazer de quadríceps, sim. Pode deixar. Tá vendo? Eu não consigo pensar em isso pra fazer em casa. A gente tem tantos, mas tem tantos, mas tem tantos. Mas, assim, é uma infinidade de possibilidades que eu falo, meu Deus, se eu juntar tudo, eu não sei que ficar sem andar. Eu vou fazer também de quadríceps. Aí vem aqui uma pergunta. Pera aí. Ali, no agachamento terra sumou, eu sinto mais o quadríceps do que o glúteo posterior. Então, Letícia, eu tenho que saber o seguinte. O movimento tá certo? Eu não sei como é que tá o seu movimento. Tem que saber se o movimento tá certo, se você tá usando a amplitude adequada, se o seu encaixe tá certo, se você tá acionando realmente o glúteo pra fazer, pra ele entrar na ação do movimento. Porque, assim, quer ver? Como se fosse na abdução. Vamos lá. Entende que o glúteo, ele faz tipo essa conchinha aqui. Eu vou falar palavras bem fáceis pra vocês entenderem, porque eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. O glúteo na elevação pélvica. Vamos lá. Na hora que eu tô... Primeiro, olha aqui o movimento, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Na elevação pélvica, tá? Olha aqui. Eu tô aqui, né? Na hora que eu vou subir, na hora que eu vou contrair, eu tenho que fechar o meu glúteo como se fosse fazer uma conchinha, como se fosse correr pra dentro. Essa contração aqui é esse trabalho do glúteo. E quando eu desço, ó, faço uma expansão. Eu subo o contrário e fecho ele. Eu desço, faço uma certa expansão. Uma abdição. E vou aqui, ó, junto. Tá entendendo o que o trabalho tem que ser? Mental. Junto com o trabalho muscular? Vocês poderem ter essa consciência? Deixa eu ver aqui. Vou deixar salvo. Vou deixar salvo. É... Legal essa pergunta aqui, ó. Pra quem não fez nada de exercícios, pode começar a fazer qual deles e quantas sessões de cada para o glúteo? Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar o seu nome. Não tô conseguindo achar o nome aqui direito, mas vamos lá. Você nunca treinou. Você vai treinar em casa. Você pode fazer exercício em casa? Pode. Se você não tiver nenhum comprometimento, se você não tiver nenhuma lesão, se você estiver apta a fazer atividade em casa, então você pode, sim, fazer atividade em casa, tá? Aí, assim, vamos lá. Qual deles? Foi o que eu falei. Se você não tem lesão, se você não tem impedição de fazer nenhum movimento, você pode fazer todos, tá? Quanto em sessões? Mas, então, se você é uma iniciante, até mesmo no exercício, eu nunca sugiro pra que ninguém comece no seu máximo. Ah, eu vou ter que fazer hoje uma hora de treino. Não. É melhor você fazer 20 minutos. Se você fizer 20 minutos três vezes na semana, olha que bacana, pra quem não fazia nada. E aí, mais pra frente, você vai começar a fazer 40 minutos três vezes na semana. Mais pra frente, você vai fazer 40 minutos quatro vezes na semana. E aí, você vai começando a aumentar o tempo, aumentar a quantidade de exercícios, aumentar os dias da semana. É uma maneira maravilhosa de você evoluir no treino. E, consequentemente, você vai melhorar a sua força, a sua consciência corporal. Então, não tenha pressa. A verdade é que... Sabe aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição? É muito real, gente. Então, não tenha pressa, tá? Uma coisa que você tem que entender, que eu acho que é uma palavra que eu trago muito comigo, é uma frase, né? Que eu acho que é muito legal, que serve pra tudo na vida. Respeitem o seu ritmo. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós tem um tempo. Um tempo pra... Tudo na vida. Seja pra... Vamos falar aqui de físico? Pra ganhar massa muscular, pra reduzir o percentual de gordura, pra evoluir na carga, pra melhorar o condicionamento físico. Então, pessoal, primeiro de tudo, vocês são únicas. Respeitem o ritmo de vocês. Quando você entende que você tem que respeitar o seu ritmo, você não acelera demais e nem freia muito. você vai no seu ritmo. É isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Manu, dá pra hipertrofiar assim? Manu, olha, de novo, um é melhor do que zero. Então, entre você fazer alguma coisa, trabalhar a tensão do seu músculo, é muito melhor do que você não fazer nada e deixar ele parado, atrofiado. Então, sim, você consegue melhorar a sua hipertrofia? A gente acabou de ver, eu acabei de falar pra vocês aqui agora, um relato de uma seguidora que falou, eu melhorei treinando em casa. Então, pessoal, claro que vocês conseguem resultado. Ale, mas não tem o peso da academia. Ok, vai ficar lamentando? Vai ficar arrumando isso como desculpe, como álibi? Ó, olha o gatilho que vocês têm pra atrapalhar o trabalho de vocês. Quem tá pensando assim, se inscreve ali no meu webinário, que é gratuito, 100% online, 100% gratuito, quinta-feira agora, 8 horas, e vamos, destravar esse gatilho. Ah, eu tô em casa e eu não consigo. Ah, mas eu não tenho esse elástico. Ah, mas eu não tenho esse espaço. Se ficar arrumando um problema pra cada solução, não vai melhorar nunca. E a partir do momento que vocês não entendem que vocês têm autorresponsabilidade, vocês realmente não vão melhorar, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que eu tô agitada a mil por hora, né, pessoal? Tô a mil por hora, meu Deus do céu. Olha que legal, eu vou ler essa mensagem aqui, porque é muito bacana falar da minha história. Sempre te vi no Arnold Classic, parabéns, você é demais. Obrigada pelo carinho, viu? Muito legal quando a gente fala da nossa história, e ela é real, né? Você não conta uma história porque é uma história. Você conta porque é a tua história, ela é real, você viveu ela. E é legal quando as pessoas vêm aqui e corroboram com isso, muito legal, né? Joana, tem como diminuir a celulite com esses exercícios? Jo, vamos lá. A celulite, ela é uma inflamação, correto? E vários fatores, além dessa questão, dessa dieta, que é inflamatória, que atrapalha, que é uma dieta que não é uma dieta com qualidade nutricional, outros fatores vão influenciar. Como? Pode ser a editariedade? Pode. Pode ser porque eu tô bebendo pouca água, eu tô aumentando a minha retenção hídrica, aí eu começo a ficar aquela pele meia ondulada? Posso? Posso ser um problema de circulação também, tá? Então, assim, a celulite, ela é multifatorial. Como que eu melhoro? Primeiro de tudo, gente, atividade física, treino com carga. Ali, eu tô em casa e não tem carga. Ok, atividade física, exercício, tá? Vamos começar a irrigar a sangue pra aquela área ali, ok? Então, e como que eu potencializo isso? Na minha dieta. Pessoal, comendo limpo, limpo, que é o termo que vocês usam. Comendo mais saudável, escolhendo opções saudáveis pra poder você botar no seu prato, evitando açúcar, Deus me livre açúcar, fritura, certo? Isso vai ajudar vocês. Posso, é, melhorando a hidratação, posso já usar aqueles chás que melhoram a minha diurese? Pode usar, ajuda também, tá? Então, é tudo junto. Mas melhora muito, tá? Treino, água, uma dieta anti-inflamatória e mais saudável, ok? Aline, tem muita dificuldade de ganhar massa muscular. Aline, como tá a sua dieta? Preciso saber como tá a sua dieta. Você tá comendo pra isso? Porque assim, galera, precisa comer pra isso também, tá? Como que tá a sua dieta? Preciso saber como tá a sua dieta, tá? É, só quero ver quem vai aceitar essa live de treino, gente. Vamos lá. Paula, vamos lá, tô desesperada, essa academia dá pra hipertrofiar em casa. Paula, como eu falei pra vocês, eu trouxe um relato de uma seguidora, que não sou só eu que tô falando. Dá sim. Você consegue grandes melhores em casa, mas muito mesmo, assim, de você até se surpreender, porque nem você acredita nesse potencial. Nem você acredita, porque na sua cabeça é assim, ah, não tô na academia, não tem resultado. Será que eu me pergunto, gente? Eu tava me perguntando assim outro dia. Todo mundo fala que tem essa academia, não tô falando que são vocês, tá? Mas assim, de uma forma geral. Quando a academia tava aberta, ali, pronta, o pessoal mais faltava do que ia. Quando ia, não treinava direito. Quando eu treinava, fazia meia boca. Pudia chover, que, ah, mas eu não vou pra academia de jeito nenhum, gente, não vou de jeito nenhum. Agora todo mundo assim, não, porque a academia fechou, eu morri, não vou poder fazer nada. Será que quando eu voltar ao normal, vai todo mundo voltar pra academia, como tá falando pra mim, que vai fazer aqui? Então em casa dá pra ter resultado? Dá. Dá pra hipertrofia? Dá. Dá pra ganhar massa muscular? Dá. Dá pra resolver o hipertrofia de gordura? Dá. Agora, você vai ter que fazer muito da sua parte, porque depende muito, 110% de você. É mais difícil? É. É impossível? Não. Tem jeito? Tem. É isso. Entendeu? Entendeu? Os treinos livres são os... Peraí, gente. A Silvia aqui. Já nem estou sentando com muita dor. É isso. Quero ver fazer, ó. Quero ver fazer 50, 60, uma atrás do outro. Eu quero ver com, ó. Não é só ficar empurrando perna pra trás, pra cima e pra baixo, não, tá, galera? Consciência, tá? Uma mensagem aqui da Luana. Vamos lá. Moro na Roça Velha, município de Santa. E gostaria de ver mais vezes treinando. Vamos fazer. Vocês vão me ver mais vezes treinando. Vocês querem me ver ali, né? Sofrendo, né? Mas eu quero mostrar pra vocês isso, que nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Eu passo um pouco aí no ginásio também. Mas foi no ginásio, pessoal, que eu aprendi da onde vinha a minha força. Na hora que eu vi um leg ali, um agachamento, uma extensora, na hora que eu ia treinar, que eu estava com fome, que eu estava com uma dieta apertada, na hora que eu terminava de trabalhar, que era nove e meia da noite, eu tinha que fazer uma hora de carne. Eu só cheguei em casa quase meia-noite. Eu falei assim, quem vai subir nessa esteira aqui agora não é o meu corpo, é a minha cabeça. É a minha cabeça que vai subir nessa esteira. É a minha cabeça que vai agachar naquela barra ali, só com um pouquinho de frango, sem nada de carboidrato, porque a dieta era pra competição. Ou, é a minha cabeça que vai fazer aquela extensora lá, com a carga que está, depois de trabalhar, quatorze horas em pé. E aí? Quem é que ia entrar naquele aparelho? Mas, na hora que a minha cabeça entrava naquele aparelho que fazia o meu corpo trabalhar, nossa, depois, quando eu chegava em casa, com quem me falava, nossa, eu dei o meu melhor, eu sei o que eu fiz. Então, aquela sensação de que a minha cabeça me conduziu pro meu melhor. E o meu corpo depois me agradecia. Eu falava, obrigada por ter me levado até lá, porque a minha cabeça me levou até lá. Então, muitas vezes eu vou entrar no treino, vocês vão entrar no treino, muito mais mentalmente do que fisicamente. E é essa mudança mental que vocês têm que entender, que ela é pra vida, e que ela reflete muito no treino. Ela reflete muito na hora que eu pego aqui um prato de comida, que eu tô num self-service, e que eu vou olhar lá um monte de fritura, um monte de coisa, e eu vou falar assim, mas aquilo não tá na minha dieta. Hoje é quarta-feira, acordei, nem treinei, aquilo não tá na minha dieta. Quem é que tem eu, o prato e a comida? Quem é que tá mandando nisso aqui? Minha barriga? Minha vontade? Meu sentimento de comer aquilo? A minha cabeça que fala, não, aquilo não é pra você agora. A sua refeição agora é um grelhado, é uma salada, é um carboidrato. Então, se nós não entendemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e atitudes, a gente não vai conseguir ser de onde a gente tá. Tá? Isso vai ser bem difícil. Bem difícil. Deixa eu ver. Aqui o nome é Life Jeans, é uma linda, mas vamos lá. Eu vou trazer mais dicas pra vocês fazerem exercícios em casa. Vocês estão vendo aqui, gente? Na minha salinha, não tem nada equipado, não tem nada nem pendurado. Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer tronco, membros inferiores, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito legal isso aqui. Deixa eu falar com vocês, ó. Não é de glúteo não, mas eu quero falar com vocês. Tenho um braço... Deve ser gordinho, eu acho, não sei. Fico com medo de treinar, de treinar para não ganhar. Tenho um braço... Agora eu já não sei. Vamos lá. As meninas falam assim pra mim, ah, mas o meu braço... Ele é muito grande, ele é muito gordinho, ele é muito inchadinho. Se eu treinar, vai piorar? Não. Não vai piorar. Você vai treinar o músculo. Aquilo que tá em volta do seu músculo, que é aquela camada de gordura, você resolve como? Na sua dieta. Uma dieta mais ajustada, uma dieta com déficit calórico. Porque na hora que aquela camada de gordura sair, o seu músculo que você tá trabalhando agora, vai aparecer. Se você nem trabalhar esse músculo agora, quando aquela camada de gordura sair, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai aparecer nada, porque não tem músculo. É bem provável que você fique flácida. Braço flácido, dorsal flácido, né? Então tem que treinar a musculatura sim. E essa camada de gordura, ela vai sair com a dieta, tá? Vamos lá. Ale, por ser em casa, com menos carga, posso treinar membros inferiores todo dia? Olha, eu particularmente não sugiro. Ainda que você já comendo menos carga, você tá dando estímulo, certo? Então o que eu sugiro pra você? Que você faça pelo menos dia sim, dia não, tá? Aumente o tempo de treino. Porque assim, pensa, vale mais a pena você fazer um treino daqueles em casa na segunda, recupera na terça, repete na quarta, recupera na quinta, repete na sexta, recupera no sábado, repete no domingo, descansa na segunda, volta na terça, e faz esse ciclo. Faz sempre assim. Sempre treina um, descansa um. Treina um, descansa um. Sempre. Independente se é segunda ou domingo. Vai fazendo, tá? Mas eu daria, continuo batendo na tecla de que nós precisamos dar um dia de descanso sim, tá? Então dá um diazinho. Eu sei que não tem intensidade pra isso, mas, a partir do momento que a gente pensa que se eu trabalhei o músculo na segunda, não é legal eu trabalhar de novo na terça, a gente partindo desse princípio, eu daria o dia de descanso sim, tá? Olha que bacana, outro relato aqui que eu vou trazer pra vocês, da Tamires. Eu treino em casa e vejo resultados a cada dia. Vale a pena? Olha aí, pessoal. Pessoal que não acredita que treinar em casa vale a pena, olha aí que legal. Viu? Vi essa agitação foi o treino de doação. Cheguei adrenalizada demais aqui, gente. Vai aceitar o treino em casa? Vou chamar você pra... Quero ver, vou chamar pra próxima live. Mas você é brava, você treina pesado. Ó, o outro que aceitou o treino, tô gostando, hein? Agora sim, agora estão entrando na minha onda. Olha, gente, vou dividir com vocês aqui um relato muito legal. Ju, falou aqui pra mim, ó. Ale, suas dicas deram super certo pra mim, já estou vendo resultados. Eu fico muito feliz, fico muito, 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 muito grata de coração, ó. De verdade. Porque é isso que eu quero ajudar vocês. Se cada live que eu fechar, pelo menos uma pessoa vai ajudar, sinceramente, valeu o meu dia. É... Olha aí, a Jô também já quer marcar o treino em casa. Quero ver quem vai vir. Eu quero fazer comigo na live. Vou chamar, hein? Vai ter que fazer comigo na live. Olha aqui... Deixa eu ver aqui, peraí. A Jane, tá acontecendo o feed da Jane, sua linda. Responde o meu WhatsApp que eu mandei mensagem pra você. Deixa eu ver aqui. É... Boa pergunta. Vamos lá. Perder gordura abdominal aeróbico todo dia? Olha só. O aeróbico, ele potencializa a sua queima de gordura, o seu gasto no treino. Então, se eu tô fazendo um treino, pode até ser esse mesmo, tá? Eu acabei e vou fazer corda durante 20 minutos, dar uma corridinha, subir essa escada do meu prédio, fazer uma bike, esse cardio ceróbico, ele está aumentando o meu gasto. Ele vai me ajudar a queimar mais caloria? Vai, tá? Agora, aonde começa essa queima calórica? Se eu não tiver com uma dieta de déficit calórico, eu não vou ter redução do percentual de gordura. Eu posso ficar correndo durante 5 horas, eu posso subir a escada do prédio de 50 andares. Se eu continuar com caloria alta, se eu não tiver redução calórica, eu não perco gordura, eu não reduzo o percentual de gordura. Então, antes de pensar nisso aqui, antes de pensar no gasto, eu tenho que pensar na ingestão. Eu tenho que ter uma ingestão menor de caloria e um gasto maior de energia, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais pra gente falar. Peraí, pessoal. Eu tô rodando aqui todo mundo bem. Eu tô sendo... Tô ouvindo aqui uma atrás. Peraí. Ai, Jane, querida, vale muito a pena também cá. Acompanha nessa. Agora, olha lá. Maravilhosa. Você tá bem? Volta no meu WhatsApp e me responde se você tá bem, por favor. Vamos lá. Pergunta da Joana. Devo fazer cardio e musculação no mesmo dia? Jo, a pergunta que eu vou fazer pra você é o seguinte. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Como tá a sua dieta? Como é que tá o seu corpo? Como é que tá? Como é que tá a sua composição corporal? Você quer reduzir o percentual de gordura? Você quer ganhar massa muscular? Precisa melhorar o membro inferior? Tá com o membro inferior pra você ganhar volume? Hipertrofia? Não faria. Eu não. Eu já tô com volume bom. Quero reduzir o percentual de gordura. Então, pode fazer. Depende muito qual é o seu objetivo, como é que tá o seu corpo, como é que tá o seu físico, tá? Jane, maravilhosa. Tem resultados incríveis. Eu te ajudo muito. Você fica uma fofa de acreditar no meu trabalho. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu quero responder uma pergunta, gente. Legal essa pergunta. Vamos lá. 20 minutos de corda ou caminhada em uma dieta. Em uma dieta. Dá pra secar? Dá pra secar. Porque assim, gente. Depende, assim, de qual é a intensidade desse cardio, quantas vezes na semana você tá fazendo, ok. Mas, como você vai ter uma dieta de déficit calórico, ela já por si vai ajudar. Vai ajudar. Preste atenção. Se eu tenho uma dieta de déficit calórico, eu vou ter redução do percentual de gordura? Vou. Mas se eu não treinar, eu sustento isso por muito tempo? Não. Então, o treino potencializa esses resultados. Na hora que eu tenho uma dieta com déficit calórico e eu tô treinando, ou seja, eu aumento mais o meu gasto, eu potencializo essa queima de gordura. Então, sim, na hora que você alinha o seu treino com essa dieta, seja ela pra reduzir o percentual de gordura, onde eu tenho um déficit calórico, seja ela pra aumentar o ganho de massa muscular, onde eu tenho um superávit calórico, você potencializa o resultado, tá? Por isso que dieta e treino andam juntas, sim. Peraí, vamos lá. Ai, meu Deus. Tem muita pergunta aqui. Peraí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer outra live dessa, tá? Vai ser uma outra live, vamos lá. Outro dia, eu vou pensar aqui, vou marcar com vocês, tá? Quinta-feira agora tem um, vamos lá, por parte. Quinta-feira agora tem o nosso webinário Mente Blindada, Corpo Transformado, 100% online, 100% gratuito, se inscrevam lá no link que tá na minha bio, tá? Quando vocês se inscreverem, que vocês deixarem o e-mail de vocês, corram lá na caixinha de e-mail de vocês, vocês vão receber um e-mail de confirmação, entra nesse e-mail, confirma ele, pra vocês receberem todas as informações sobre o webinário, tá? Mente Blindada, Corpo Transformado. Vamos destravar esses gatilhos mentais que atrapalham vocês chegarem no seu melhor resultado, tá? Tem técnicas, tem métodos, tem... Jane, não conseguiu se inscrever, por quê? Não sei se tem alguém da minha equipe aqui vendo, me chama no direct, Jane, que eu vou passar essa mensagem pra minha equipe e eles te ajudarem. Não sei se tem alguém aqui da minha equipe assistindo. Carol, ó, a Jane não conseguiu se inscrever, mas eu vou tentar te ajudar, tá, Jane? Deixa lá, me manda lá o teu... qual foi o que deu de rato que eu vou mandar pra minha equipe, tá? Se inscrevam, quinta-feira, eu espero vocês oito horas da noite, tá bom? Eu vou abrir outras lives dessas, então assim, agora a gente vai ter live de conteúdo onde eu vou trazer informações pra vocês, seja de dieta, seja de treino, tá? Seja de mindset. Vamos ter as lives onde eu conto a minha história, as fases que eu precisei superar, os obstáculos que eu tive, as dificuldades que eu enfrentei, que eu fui superando tudo isso. E vamos ter lives dos meus treinos ao vivo, ao vivo. Vamos ter lives de eu ensinando vocês a treinar em casa essa aula que é super prática, que é básica, vocês conseguem pegar vários tipos de exercícios aqui pra fazer em casa, tá? Vamos ter onde eu vou chamar uma de vocês pra fazer aula comigo. Então assim, vai ser, a gente vai estar tendo esse contato sempre aqui, é... Muito obrigada por vocês estarem comigo aqui, que essa feira de noite, sabe? Eu me propus a fazer, hoje eu me dediquei 100% pra vocês, tá? Hoje eu não assisti aula da faculdade, hoje ficou tudo parado, hoje eu fiz um treino ao vivo pra vocês, eu parei, cheguei em casa, preparei tudo pra fazer essa live pra vocês, me dediquei 100% pra vocês, que eu tô ficando cada vez mais contagiada com essa nossa troca, tá? Com as mensagens que eu recebo de vocês. Chama no direct, deixa a mensagem, quero conhecer vocês, manda e-mail, vamos fazer contato, vamos manter, vamos nos aproximar cada vez mais, tá? eu quero ajudar vocês, na verdade o que eu quero fazer, né? Eu quero ser essa interseção, esse caminho, eu quero ajudar vocês a se ajudarem, tá entendendo? Porque assim, é aquela história, né? Quando você ensina alguém a pescar, você dá o peixe, você bota a pessoa de frente pro rio, você mostra como que faz pra pegar o peixe, você dá a vara, você fala, olha, tem que fazer assim, tem que esperar a maré tá assim, tem que ser assim, né? Imagina ela falar, olha, eu consegui pegar peixe, toma. Você fala, ah, mas quando eu quiser pegar, como é que eu faço? Se eu falar pra você, faz assim, você fala, tá? Mas se eu falar, olha como é que eu fiz, agora faz assim, então além de falar, eu vou mostrar, tá? É isso que eu quero fazer pra vocês, eu quero falar, eu quero mostrar, eu quero ajudar, e vai chegar uma hora que eu vou falar assim, engraçado, isso eu não sei, pera aí que eu vou procurar saber pra vocês, trago a resposta, porque eu não sei tudo, por isso que eu falo que eu vou aprender com vocês, vocês vão me ensinar, talvez uma pergunta que vocês me tragam aqui, eu falo, ah, engraçado, não sei sobre isso ainda, pera aí que eu vou procurar saber e vou trazer, isso é humildade dizer que você não sabe, mas existe uma coisa dentro de mim que eu quero trabalhar muito em cima de vocês, que é a confiança, um resgate da confiança de vocês serem quem vocês são, e não terem medo, então eu posso chegar um dia e falar assim, olha, eu não sei sobre isso, não sou obrigada a saber tudo, eu não sei sobre tudo, falar, não sei, eu vou procurar saber e trago pra vocês, mas eu tenho a confiança de que eu falando pra vocês, eu transmito mais confiança quando eu vier aqui com conteúdo, porque eu procurei saber o que que era, eu não vou ficar selão falando, porque eu estudei, porque eu sei que tá escrito, não quero isso, eu não quero trazer aqui um nome difícil, falar, nossa, como ela fala difícil, não quero, porque eu não vou chegar até vocês, eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar aqui, então eu quero falar como é que eu falo com vocês da maneira mais simples possível, e é isso que eu quero, eu quero falar com vocês, com pessoas, eu quero falar com uma pessoa que não sabe ainda, quem já sabe, tudo bem, mas faz atenção, tem gente que não sabe que tapioca é carboidrato, eu quero falar com essa pessoa, como que eu falo? Da maneira mais simples, tem gente que não sabe que se comer fruta, ela tá comendo carbo, e se ela tá diminuindo carbo, essa fruta à noite pode não ser legal, ou pode ser boa no momento de ganho de massa muscular, eu quero falar com uma pessoa que ela acha que se ela comer salsicha, ela tá comendo proteína, eu tenho que explicar pra ela que não é saudável, mas eu quero falar da maneira mais simples, mais básica, é como se fosse uma conversa, porque senão vocês não vão se aproximar de mim, vocês não vão se sentir acolhidas, falar, eu não vou escutar a live dali, eu não entendo nada que ela fala, eu não vou fazer isso aqui, porque ela fala o que ela fez, mas como é que ela mostra o que ela fez? Então eu não quero mostrar os meus resultados, olha como é que eu tive um resultado legal, você fala assim, tá, como que você fez isso? Eu vou falar, eu fiz assim, foi assim que eu fiz, aí eu fiquei pensando, adianta só falar como eu fiz? Não, eu vou mostrar como eu fiz e vou ensinar como vocês fazem, é isso que eu quero fazer, mostrar que eu consegui, e ainda tem coisa que eu não consegui, mostrar como eu consegui, como que eu fiz, do jeito que eu fiz e ajudar vocês a fazerem, é simples assim, adianta só falar, vai lá e faz, faz como, como que você fez, até como é que eu faço? Porque às vezes a maneira que eu fiz, talvez não estejam dentro das possibilidades de vocês por N fatores, tá? Como já tive momentos em que as minhas possibilidades não me eram nem um pouco favoráveis, mas eu dei um jeito de fazer, então eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer, vocês precisam acreditar e fazer parte de vocês, mas pessoal, tá aqui, e é isso aqui, o tempo todo que eu quero trabalhar com vocês, se vocês não entenderem que a mudança de comportamento, de estilo de vida, de situação, qualquer que seja, se essa mudança não acontecer mentalmente, a mudança física é insustentável, escreve no papel isso que eu falo pra vocês, há muito tempo que eu tô aqui no Instagram, eu falo sempre isso pra vocês, se a mudança mental não acontecer, a mudança física é insustentável, é isso, tá? deixa eu ver aqui uma mensagem que eu li, que é muito legal, assim, quando eu escuto uma coisa dessa, mexe muito comigo, mexe muito comigo, eu falo assim, cara, meu Deus, olha que responsabilidade, eu vou fazer, tá aqui ó, me ajuda, quando eu leio isso, me ajuda, quando eu recebo uma mensagem ali, me ajuda, quando eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer isso, mas eu tenho que dar um jeito de fazer isso, e aí, eu fico pensando, qual é o tipo de ajuda que essa pessoa quer? Às vezes, não é o bumbum durinho, não é a barriga tanquinho, a ajuda que essa pessoa quer é mental, ela quer aqui ó, eu preciso tocar ela aqui, na cabeça dela, e a melhor maneira que eu aprendi, que eu aprendi pra ajudar as pessoas, foi ouvindo essas pessoas, e diante de ouvir tudo que eu vi escutando, nesses anos todos trabalhando com mulheres, são quase 20 anos trabalhando com mulheres, tudo que eu escutei, eu falei assim, tá, agora eu preciso agir, eu não tô mais aguentando ouvir e não agir, mas eu não queria agir só individual, eu queria agir no coletivo, então por isso que eu pensei nesse webinário, por isso que eu tenho vindo aqui com vocês, martelar na cabeça de vocês, é aqui, é aqui, é aqui, entenderam? Então, vou fechar aqui a lágrima, porque eu tô falando demais, mas eu tô agitada, meu povo, vocês estão me deixando super adrenalizado, vamos lá, eu vou fechar a live agora, porque eu tenho milhões de trabalhos pra fazer, vamos dividir aqui agora o nosso dia a dia, eu vou falar de mim pra vocês, tá, vamos lá, me fez ver o que o meu esposo fez, é isso, olha só, eu tenho uma frase aqui que apareceu pra mim, e eu vou trazer essa frase pra vocês, o que eu ouvi agora me fez ver que o que o meu esposo pensa não é o que o que sou, tem muito mais envolvido nisso, tá, eu senti que tem muito mais coisa envolvida nisso, e são essas ajudas às vezes que as pessoas precisam que tá muito mais do que subir uma carga no leg press, tá muito mais do que cortar o carboidrato, porque se essa mudança aqui, se essa pessoa que não tiver essa mentalidade forte, qualquer coisinha desse tamanho, desmonta ela, se ela não se emblindar contra palavras e pessoas, qualquer coisinha assim desmonta essa pessoa, é isso que eu quero ajudar, é isso que eu quero ajudar, não importa a idade, classe social, o sexo de vocês, religião, nada, eu não quero saber de nada disso, eu quero saber de pessoas humanas que estão aqui, simplesmente, e querem se cuidar, querem se fortalecer, querem olhar para si mesmo e se aceitar, tá, eu vou usar uma frase aqui, vocês vão escutar muito eu falar no webinário, grava essa frase, que essa frase vai ser nossa, não vai ser minha, vai ser nossa, eu quero criar um exército de mulheres fortes e blindadas, vou melhorar minha frase, eu quero criar um exército de pessoas fortes e blindadas, empoderadas, confiantes, eu quero criar esse exército, então espero vocês quinta-feira, que de aí em diante vai ser uma mudança na vida de vocês, tá, gente, beijo, obrigada, eu tenho comida para fazer, comida para pesar, marmita para separar, trabalho da faculdade para fazer, consultoria para entregar, e são 20 para as 10, tá, então beijo, obrigada, eu espero vocês quinta-feira, tá, e fique acompanhando as redes sociais aqui, qualquer dúvida me chama, que se eu tiver algum problema de cadastro lá no webinário, a minha equipe ajudou vocês, tá, um beijo, fica com Deus, boa noite, a live vai ficar salva, tá, beijo, obrigada, e aí a live vai ficar salva,